Olá pessoal, vamos falar sobre hiperblasia prostática. É próstata aumentada, benigno. Sua próstata aumentou e começou a ter dificuldade de urinar. Então, eu vou falar sobre novos tratamentos a respeito disso. Mas antes, já estamos com esse tubo rosa. Olha, aqui tem rosa. Só para mostrar para vocês. Super lindo aqui. Estamos com promoção do peterleu.com.br Sobre leitura facial, estamos com 25% de desconto. Você é mulher, esse mês você ganha 25% de desconto. Já entra no site, pede sua senha e faça o curso. Para você conhecer pessoas, conhecer você mesmo. Isso é um instrumento fantástico para você conhecer você e conhecer o mundo. Ok? Bom... Que tem muita gente... Muita gente é como? Em cima de 50%, estimar que a metade do homem em cima de 50% vai aumentar a sua próstata. Não é? Muita gente é assintomática, você não sente diferença nenhuma. Alguns começam a ter problemas de urina. Você começa a ter um jato e começa a diminuir. Urina frequente. Ou não consegue, tem a sensação de eliminar todas as urinas. Não é? Então, dificuldade de urinar, o jato parece que esta bloqueado. Não consegue urinar o suficiente. Ou então, urinar várias vezes a noite e levantar. Então, tudo isso... A primeira coisa que a pessoa pode pensar é o problema da próstata. Porque a certeza tem aumentado. Agora, a próstata pode inflamar e aumentar mais ainda. Com o tempo de retenção de líquido, retenção de urina, precisa aumentar. E pode ter infecção urinária também. Então, muita gente vai na farmácia e pede antibióticos. Não é tudo resolver com antibióticos. Se a sua próstata aumentou... Se a sua próstata aumentou, não adianta ser antibiótico. Mas, também pode ter infecção urinária. Mas, eu acho que a primeira coisa que você tem que pensar é que a próstata aumentou. A hiperplasia é a próstata. E quem é especialista que resolve isso é o urologista. Por favor, você consulta o seu urologista. Que hoje tem muitas pessoas que perdem essa chance de fazer o exame. Depende, perde a chance de resolver. E tem um procedimento mais simples. Antigamente... Falou antigamente, há pouco tempo atrás ainda. São bloqueadores de hormônios. Primeiro, a pessoa toma remédio para criar hormônios... E a próstata vai diminuir. Começa a urinar melhor. Só que ele pode causar problemas. Por exemplo, libido. Perde eleição, perde libido. Então, muita gente parece ter medo disso. De consultar médicos. Mas, hoje... Também tem cirurgia. Antigamente fazia endoscopia. Introduz o avarelo através do pênis. Como se fosse um liquidificador. Depois abre... Faz tudo aquela... Destrói a uretra e a próstata. Depois suca esses líquidos para fora. E aí precisa recuperar. Tem sangramento. Depois de um mês... E também pode ter chance de perder libido. Perde eleição. Pode ter problemas de eleição. Pode ser que não também. E tem outra cirurgia. Com laser. É o mesmo procedimento de focindoscopia. Mas, laser já queima. Já queima a parte da próstata. E destrói a uretra. Todos esses procedimentos... Já pode pensar como antigo. Porque parece um novo procedimento recente. Mas, antes disso, tem mais um remédio que se chama Tatrafilis. Tatrafilis é um remédio parecido com Viagra. Só que tem meia vida mais longa. Usando para a disfunção elétil. Para a pessoa funcionar. Só que em dosagem menor, em 5mg... Ou 2,5mg... Também tem indicação para diminuir a próstata. A vontade dessa Tatrafilis... É que ele não prejudica a função elétil. Ele aumenta o elétil. Então... Quer dizer, faz um bom e útil. Porque ele... Tanto reduzir a próstata... Também funciona a função elétil. Para o sexo. Então... Quer dizer, são muito bons. Você reduz isso e melhora a função sexual. Então... É uma situação muito melhor que as pessoas desenvolvem. Como se fosse que tomasse aspirina. Melhora a circulação. E reduz a próstata. A última foi desenvolvida pelo radiologistas da USP. Chama Francisco Carnivali. O professor Carnivali foi no Harvard. Nada mais, nada menos que um. Dez anos atrás. É um lugar melhor para fazer medicina. E ele foi validar um tratamento com cachorro. Com relaradas. Aumentou a próstata de cachorro. E eles começaram a testar. Chama de embolização. O que é isso? Ele pegou um cateter. Aquele mesmo é que desenvolveu outra técnica para miomas. Também faz cateter no mioma para não precisar fazer cirurgia. Então, hoje, se faz com a artéria da virilha, a virilha femoral... Introduz uma cateter... Aí passa para a região da próstata... E ele injeta uma micro resina. Para bloquear a circulação da próstata. E aí, quando se bloqueia... Ele já diminui a próstata. A USP parece que tratou mais de 250 pessoas. Está em teste, mas... O carnival já está ensinando a todo mundo. Parece que a USP também tem. A casa da UNICAMP. A USP tem. Tem vários caras que já tem no Brasil. Já exportou para o exterior, parece. Desde 2016, 2017. Então, acreditamos em 2018. Então, são 2 anos. Eles fizeram 250 pessoas... Testes. E que 90% das pessoas reduziu 40% da próstata. Então, a próstata murchou muito. E sem efeito colateral. E sem anestesia geral. Só anestesia local. Quem faz isso é radiologista ou urologista. Então, são uma técnica muito simples. E pode ser feita na clínica. Que o Conselho de Medicina Federal exige um ambiente hospitalar. Mas, mesmo no hospital, é uma coisa muito simples. E que não tem efeito colateral nenhum. E a pessoa tem uma vida super normal. Simplesmente murcha a próstata. Isso é uma coisa mais avançada, menos invasiva. Minimamente invasiva. E para você não ter medo disso. Agora, tem aquelas pessoas que precisam fazer toques. É toques só para procurar o câncer de próstata. Não é hiperblasia. Você pode fazer antes, se você quiser fazer toques... Pode fazer ultrassom. Pode fazer exame de PSA pelo sangue. Você pode pedir para o urologista... Falar, doutor, eu não quero fazer toques. Tem outra coisa melhor? Tem exame clínico? Laboratorial? Pode ter feito em vez de toques? Pode também, porque... Será que o dedo do urologista tem raio X? Aquele dedo tem uma luzinha que consegue saber que é câncer ou não? Acho que não. Não sabe. O urologista tem apenas dedo mágico? Não tem. É só para ver se tem alguma anomaloria. Tem algum caloço mais duro. Se chama toque fetal. Então, antes disso, você precisa fazer ultrassom. Se você não tem nada, é simplesmente hiperblasia. É uma coisa mais simples. Você consulta o seu urologista, toma remédio... Ou então... Ou fazer essa cirurgia que é a última geração. Achei muito legal. Muito... Como eu falo? Promissor. Para a gente que tem aqui... Muita gente que tem esse estrago. Depois da cirurgia... Será que volta a vida sexual normal? Ou não? Ninguém sabe dizer isso. Então, você tem que assinar... E fazer a cirurgia secamente. Depois de ter... Não deu certo. Não deu sorte. Ah, parabéns. Deu certo. Então, essa está mais certa. Eu acho... Eu tenho essa obrigação de compartilhar com vocês essa informação. Porque o meu público tem muitos homens que começaram a assistir. Eu acho que são muito positivos. Parabéns para vocês cuidarem da sua saúde. E que você tem essa notícia boa. Para ver que o Brasil está avançando nessa área. E que precisa... Muitos urologistas não sabem. Se o urologista não sabe... Você pode perguntar. E quem sabe? O USP é certeza. A capacitação da USP... Antes de desenvolver essa técnica... Já há mais de 3 anos. E a Unicamp também. Então, pelo menos você pergunta... E o doutor Francisco Carnivali? Se o cara nem conhece ele, não foi treinado. Então, tem muita gente que já foi treinada. Essa é boa notícia. Compartilha com vocês, ok? Obrigado.